Positivo Smartphone Twist Metal S531 de 32 GB e esse equipamento gente tem diferença com relação aos outros ele está na relação dos primeiros smartphones brasileiros a receber o Android Go é aquele Android mais leve aquele Android que foi desenhado para equipamentos com motorzinho mais fraco a Multilaser e a Positivo foram as duas fabricantes brasileiras a implementarem esse novo Android nos seus smartphones e o Twist Metal é um desses smartphones que está recebendo o Android Go por isso você vai ver na configuração dele que ele já está com Android 8.0 Oreo instalado e esse Android 8 instalado é o Android Go e o mais legal desse smartphone que a gente está trazendo aqui para vocês o visual dele que é em metal diferente aí das linhas anteriores que vinham com o visual mais de plástico e vidro esse já tem uma configuração mais bem elaborada tem 32 GB de memória interna é um dos primeiros smartphones aí da linha é um dos primeiros da linha Positivo que vem com essa configuração ele vem várias cores nós já vamos falar disso daqui a pouco mas antes eu peço que você claro clique aí no inscrever-se naquela teclinha vermelha deu joinha no vídeo para que mais pessoas possam receber esse vídeo também e claro compartilhe com seus amigos essa novidade vamos falar das configurações coisas desse smartphone Twist Metal S531 da Positivo ele vem com um processador MediaTek é um MediaTek 6580 quad-core rodando a 1.3 GHz ele tem 1 GB de memória RAM e como ele já tem o Android Go instalado ele vai rodar fluentemente numa boa não vai ter engasgos vai ser um smartphone que vai ter um desempenho semelhante ao intermediário justamente porque ele tem um Android mais leve instalado nele ele tem uma tela LCD de 5,2 polegadas é uma tela que não tem não é uma tela HD é uma é uma tela que eles chamam de full VGA 854 pixel a 480 uma tela com uma definição assim abaixo também do mercado tem duas câmeras uma câmera frontal digital de 8 megapixels e uma câmera traseira também de 8 megapixels com flash LED e zoom digital quatro vezes as duas câmeras dele filmam em HD a 1080p a 30 frames por segundo com funções HDR panorama tem detecção de rosto modo noturno tem uma série de características interessantes para câmera desse smartphone que é o Twist Metal S531 ele é bem bonito tem os cantos arredondados tem esse filete aí prateado tem um design claro que não é dos mais modernos mas é um design para linha da Positivo bem interessante além disso ele tem os sensores de acelerômetro luminosidade de proximidade entrada para fone de ouvido padrão 3,5 milímetros entrada também micro USB 2.0 para carregamento e transferência de arquivos é um dual sim nano sim e micro sim com duas opções aí de 3g 2g não é 4g esse smartphone então é 2g e 3g bluetooth aí no caso 4.0 o wi-fi dele é bgin gps normal vem com rádio fm suporta o bluetooth low energy né para economia de energia bateria dele é uma bateria pequena creio eu para o tamanho da tela de 5.2 polegadas bateria de 2.200 miliamperes mas como ele tem um android go bem mais leve que vai consumir menos bateria essa bateria de 2.200 miliamperes vai equivaler a uma bateria de 3.000 isso também é uma vantagem para quem comprar smartphones com android go então fique atento aí quando você comprar já sabe aqui no canal que a linha multilaser e a linha Positivo alguns smartphones tá são os smartphones mais novos que estão sendo lançados aí com esses outros novos sistemas operacionais da google ele tem o tamanho de 14,9 de altura por 7,5 de largura e 1 milímetro de espessura então ele não é dos mais leves também não tem 160 gramas mas junto na no conteúdo da embalagem desse smartphone da Positivo Twist Metal você vai ter o carregador usb o fone de ouvido a película de proteção de tela vem com ele uma película de proteção uma capinha também protetora transparente isso é legal que muita gente compra o smartphone fica procurando capinha para ele já vai vir com uma capinha transparente para proteger equipamento e além claro de um guia rápido de instruções normal né como todo smartphone vem traz essas essas configurações para ele então esse novo smartphone da Positivo Twist Metal S531 de 32 gigas de memória interna é o novo lançamento aí tá nessa faixa aí que a que a Positivo tá oferecendo a 699 e a gente sempre fala aqui não compre smartphones no lançamento espera um pouquinho que esse preço aí vai se encaixar numa realidade e eu creio que esse smartphone vai cair aí na faixa dos 500 reais até um pouquinho menos e aí sim vai valer a pena você comprar esse smartphone que é um smartphone com boa configuração e também com o novo Android Go você perceber aí nesse vídeo que a gente tá fazendo você pode ver ali ó já vendemos todo o estoque muita gente já correu nas lojas atrás dele então quem sabe você seja mais um deles estiver procurando sabe que não tá muito fácil de achar esse smartphone dá um tempinho aí de alguns meses que logo você vai encontrá-lo nas lojas e aí uma boa opção de compra aí para você que não tá pensando em gastar muito no smartphone valeu obrigado que tá seguindo o canal e até o próximo vídeo